Você já deve ter ouvido falar de mortadela defumada, presunto defumado, e agora vai ouvir falar de malte defumado. Amados, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. O Brecha Maníacos agora trazendo esta novidade para vocês, estilo Hausbier. Você sabe o que é uma Hausbier, Natal? Você poderia nos explicar, por favor. Mas sabe o que é uma Hausbier? Hausbier. Nunca soube, nunca bebi. Hausbier, do alemão, fumaça. Então, é uma cerveja que o malte foi defumado antes de se tornar uma cerveja. Da cervejaria Bierteria, e ela é uma cervejaria cigana, feita na Piedade. Então, quem quiser fazer cerveja na Piedade aí, acessa o Instagram, site, procura aí. Características aqui, então, da cerveja. Ela tem 20 GBU, então, a amargura dela, comparando assim, parecido com o da Heineken, que tem 18, né? O SRM, que é a coloração dela, tá? 24,38. E o álcool, 6,1. Então, o TU alcoólico dela já me agrada, hein? Antes mesmo de abrir. Tomara que ela siga o que tá falando aqui. Então, vamos abrir essa maravilha. Cara, você tem que falar que ela tem sementes de cardamono. Cardamomo. E o que é? Sei o que significa isso? Semente de cardamomo é uma semente altamente afrodisíaca vinda da Índia. Por isso que é fetiche. Fetiche. Então, vamos abrir essa belezura. Uma persistente, né? Gostei. Uma turbidez. Ó, a cor dela é bonita, hein? E outro estilo? Não sei. Olha, eu nunca vi esse estilo. Segundo o BJCP 2015, a formação de espuma deveria ser creme. Ela tá aqui numa coloração branca. Não sei se devido a esses adjuntos... Ah, cada um cheira aí. É o carro muito cheiroso. Caraca, que bacana, rapaz. Bem lembrando de fumada mesmo, né? Caraca, fumada. Parece um macon. Isso aqui. Caraca, que maneiro. Ah, vamos beber. Vamos beber. O amor tem que remeter um pouquinho ao bacon e ao presunto defumado. Harmoniza com o que, Fábio? Uma roxibira harmoniza bem com uma costela suína ao molho barbecue. Também com queixos assim mais encorpados. Caraca, ela não harmoniza. Ela pede. Ela tá pedindo aqui aquela costela do Outback, meu irmão. Uma coisa bem interessante aqui no rótulo. Já que nós falamos em outra ocasião do International, London International Awards. Tá aqui, ó. Ele nivelou com corações, fetiche, coraçõezinhos. Maneiro, ó. Que legal, hein? Achei sensacional. Gostado. Bom, já vou com as minhas considerações. Fale, fale, fale. Vai, fale. Essa lágueira eu gostei muito. É uma agradável surpresa. Não é aqui no nosso país, no nosso estado. Dificilmente você vai encontrar uma cerveja Bia. Nos mercados. Você vai ter que procurar uma aula especializada ou buscar na internet. Entre em contato com a cervejaria Piedade ou com a Bia Arteria pra adquirir essa maravilha. Vale muito a pena essa cerveja. Dificilmente alto. Cara, é a primeira Roche Beer que eu bebo. Eu não tenho outra referência do estilo, mas adorei essa Bia. Pra mim é nota 10. Minhas considerações, então. Ela tá no estilo, né? Tá defumada. Gosto do estilo? Não gostei do estilo. Eu acho que eu não beberia, ficaria bebendo a noite toda aí. Esse estilo não. Eu ficaria um pouco enjoado. Mas ela tá atendendo aí o que tá escrito, né? E o que o estilo pede. Minha nota é 9. 9. Uma boa cerveja. Mas detalhe, não beberia a noite toda. Uma coisa diferente para mim. Essa cerveja. Mas gostei. Gostei. Faltou a costela da Outback aqui. Faltou a caneca. Mas a cerveja é boa. A incubadora é boa. Tá fazendo boas cervejas. Galera capacitada lá, né? Cara, isso é legal. E a vida é muito curta pra beber cerveja ruim. Por isso minha nota é 9,33. Diferente como a cerveja. Então, galera. É o seguinte. Como muitos, o Raoni foi lá no nosso canal. Escreveu, falou. Quero ver degustar uma cerveja defumada. Degustamos. Escreve lá. Vai aparecer o sinalzinho. E aparecerão nossos vídeos. Como é que é, vacilo? Tá, pessoal. E se inscreva também no Instagram. Arroba Breja Manicos. E participe das promoções. Beleza? Tá bombando lá, hein? Valeu. Então, se for dirigir, não beba. Se for beber, chama a gente. Aquela pisteria de corpo, hein?